3 apresenta POP, a máquina que faz expresso, faz bebida, faz sucesso POP pra mim, POP pra você POP pra titia, pro vovô e pro bebê Não, é pra bebê Ah, as moderninhas POP pra vizinha POP pro galã e pra patricinha Ai, que top! Não, é POP, minha filha POP na sala POP na cozinha do Alex Atal Eu quero Vai comprar É POP, é pra todo mundo Não, é pra todo mundo